Pai? Mas já está parecendo mais rei do que eu. Gente, diz como você está lindo. Eu não conhecia essa roupa. Eu venho de presente. Linho, finíssimo, lindo. Seu pai quer te abençoar, eu me saímos. Meu filho, parabéns pelo robô. Sua mãe me contou que a Naamá não vai poder te dar mais filhos. Mas a nossa descendência foi escolhida. Não se esqueça disso. Não importa quantos filhos você vai ter. E sim que você é um escolhido. O meu pai foi dirigido pelo Espírito de Deus para não só me abençoar naquele dia, mas profetizar a meu respeito. Hoje é um dia de comemoração. Dia em que Israel celebra a ascensão do seu novo rei. E por isso... É um momento de expectativa. Pelo novo reinado que se aproxima. Pode vir, meu filho. Pelo novo reinado que se aproxima. Pode vir, meu filho. 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 Ele também se chamará por outro nome. Foi o Gê de Dias que Deus escolheu. Ele é o seu sucessor ao trono. Meu pai me apresentou para todo Israel naquele dia e deixou bem claro o que era esperado de mim. Pai, eu... Gê de Dias. Meus irmãos e meu povo, escutem, eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a Arca da Aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção, porém Deus me disse, você não edificará um templo ao meu nome porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. porque ele escolheu Judá por príncipe e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. estabelecerei o seu reino para sempre se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos como tem feito até o dia de hoje. Será uma honra ter Deus como meu pai e guardar os seus caminhos para que vocês possuam essa boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre quanto a você, meu filho. Salomão, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, se você o abandonar a Deus, ele o rejeitará para sempre. o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. não sai? Sim, senhor. Chegou a hora. Sim, meu rei. Vai. Acha que acabou? Então, o que é que isso é? É, quer dizer, essa é a maquete do templo, é isso, pai? Nessa planta, você pode ver todos os espaços que devem ser construídos. e aqui tem tudo o que eu tinha em mente. Mas a inspiração veio do Senhor. Tá vendo? Um juro se escondeu isso. Quando você trabalhou nisso? Eu trabalho mais do que vocês imaginam. Foi um trabalho de equipe, não é mesmo, sai? A maior parte foi o rei mesmo quem fez Bate-seba. Nós obedecemos. Você sai, meu amigo, sempre à disposição do reino. Sempre. E então, meu filho? Eu meti, majestuoso, pai. É... Será que eu vou conseguir? Gê de Dias. Se Deus te deu essa missão, é porque ele vai te ajudar nela. Aqui estão os átrios da casa do Senhor e todas as câmaras ao redor. E aqui estão alguns dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda obra. Eles são voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério. E, para finalizar... Genial! Pronto? Tchau, 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 tchau. Tudo o que o Senhor me deu eu guardei para ser usado na casa do meu Deus. meu pai tinha tudo o peso do ouro especificado para cada utensílio de ouro de cada serviço. eu nunca tinha visto tanto o ouro na minha vida. Pai, o Senhor é mais rico do que eu pensava. Não é essa a minha riqueza, meu filho? O Espírito do Senhor em mim é o que eu tenho de mais precioso. Filho, seja forte, corajoso e mãos à obra. não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não deixará, nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa de Deus. Filho, 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 filho.